Vocês vão me chamar de maluco, mas eu vou dividir um pouco do meu processo criativo com vocês antes de começar o vídeo em si. Eu, assim, tô vivendo um momento que nem sempre tem assunto pra falar, nem sempre tem o factual, né? No jornalismo existe o factual e existe o atemporal. No jornal Lance, por exemplo, a gente tinha que publicar sempre o factual e deixar algumas matérias atemporais ali, que eram mais opinativas, mais de estatística, que a gente fazia da famosa gaveta, né? Pra quando não tem o factual, você ter ali a alternativa. E como a gente não vem tendo jogo, enfim, nem sempre tem notícia de mercado da bola, o Atlético tá enrolando pra apresentar um técnico, em muitos momentos eu tô, assim, sem esse tema pronto aqui na cabeça. E o que que eu acabo fazendo? Eu acabo indo ver os jogos do Atlético do ano passado. A KZTV, hoje, ela permite isso, né? Da gente abrir o YouTube e procurar, sei lá, Atlético e América Mineiro. E botar ali no jogo Atlético e América Mineiro, você bota duas vezes, né, a velocidade do vídeo e fica vendo até que o tema apareça na tua frente. E apareça na tua cabeça. E vendo o time do ano passado, cara, eu vou reforçar minha opinião. Eu sei que pode ser até uma opinião impopular, mas tô muito tranquilo pra dar essa opinião, porque é uma opinião reforçada. Eu continuo achando que era um time organizado, um time que tinha momentos de um futebol bem agradável, ofensivo, que, pô, empurrava o adversário pra trás, que tinha a bola, que controlava a partida mesmo. O Atlético de 2023, cara, ele não é um desastre. O Atlético de 2023, ele traz uma bagagem pra 2024 que vai ser importante. O Atlético de 2023 talvez não soube se sobressair nos momentos que ele precisava se sobressair. O mérito que o Atlético teve em 2022, que teve em 2021, que teve em 2019, que talvez jogasse um futebol até pior. Mas em questão de bola, cara, eu vi dois jogos. Atlético e Alianza Lima e Atlético e América Mineiro. Cara, atacando pelos lados, com os alas com bastante agressividade. Jogadores por dentro gerando superioridade numérica, mudando de posição. Então, assim, acho que isso talvez explique uma visão mais positiva da minha parte e uma visão talvez um pouco mais pessimista da parte de vocês, porque é natural que, não que eu não seja torcedor, mas que, por estar aqui trabalhando, a minha visão seja mais analítica e menos passional. Mas, assim, o que eu sinto é que o Atlético, ele começa 2024, 2023. Eu não sei qual técnico vai vir, mas, de qualquer maneira, eu acho que é um Atlético que tem mais noção de bola por tudo que aconteceu no segundo semestre de 2023. Mas, porém, eu quero apontar uma dificuldade desse Atlético, que é a cabeça. Pô, assim, acho que qualquer um que visse esse Atlético ia ter uma noção muito clara que é um Atlético mentalmente instável. Que é um Atlético que tinha qualidades, mas era um Atlético que não sabia ganhar jogos. A gente lembra a quantidade de empates que a gente cedeu, mas vai mais disso. Vai, cara, saber lidar com a vantagem, saber lidar com o favoritismo, saber lidar com o fato de você ser melhor que o adversário. Parece que, assim, o Atlético, das últimas temporadas, ele era tão condicionado a ser um time reativo que, de alguma maneira, isso assustava o Atlético ser o time, propor o jogo, ser a equipe agressiva, sabe? Parecia que isso assustava. Nos próprios confrontos contra o Bolívar. Cara, assim, você tem alguma dúvida que o Atlético é melhor que o Bolívar? Eu acho que o torcedor, ele não tem essa dúvida, porque caso ele tivesse essa dúvida, ele não faria o seguinte, ele não falaria que o Atlético deu um vexame. Ué, a gente foi eliminado por um time melhor que o nosso. Mas o torcedor, ele tem total noção, cara. A gente é um time melhor que o Bolívar. E eu vou falar, não é pouco melhor, não. Só que, cara, o Atlético não soube ser melhor que o Bolívar. O Atlético não soube ser melhor do que vários times no Campeonato Brasileiro. Isso é preocupante, porque saber se impor, e eu acho que existem várias maneiras de se impor, mas saber se impor é muito importante. Ah, Thiago, então, o que mudar? É o que eu falo pra vocês. Falta liderança. Falta liderança fora de campo, e eu bato na tecla. Wesley Carvalho, bom treinador, mau líder. Ah, Thiago, mas eu falei isso e você disse que não era assim. Tô me corrigindo. Se eu falei isso pra você, peço perdão. E eu acho que faltou um pouco das lideranças dentro de campo, tanto técnicas quanto... Quanto de liderança mesmo. Dentro de campo, do grupo, ao longo da temporada. Faltou o Fernandinho se sobressair em alguns jogos. O jogo contra o Bolívar foi sacanagem, pô. O nosso principal jogador foi o Canob. Talvez isso explique muito o fato do Atlético não ter conseguido fazer três gols. Assim, hoje a gente viu o Fluminense na final do Mundial, cara. É foda. Era um confronto que, assim... O Atlético poderia ter passado do Fluminense. Como poderia ter passado o Inter. Só que... Era aquilo. Ele precisava ser melhor que o Bolívar. Ele não soube ser. E eu acho que se pegasse o Fluminense, se pegasse o Inter, que são jogos de níveis mais difíceis, talvez ele desse uma resposta até melhor. O Atlético, ele tem essa loucurinha, né? O Atlético tem essa peculiaridade. É um clube que, contra times melhores, ele dá respostas melhores. Contra times piores, ele dá respostas piores. Então fica sem entender. Então fica... Qual é, Atlético? O que que tá acontecendo? Sabe? Então, assim... Muita coisa aconteceu no clube. Muitos bastidores difíceis aconteceram no clube. Acho que, de alguma maneira, podem... Podem explicar tamanha... Assim... Tamanho de desligamento em alguns momentos do grupo em relação aos objetivos da temporada. Tamanho de desligamento em relação ao que acontecia dentro de campo. Porque eu achava que nem era falta de confiança. Eu vi outro dia um comentário falando que o Atlético era pouco confiante. Não acho. Acho que o Atlético era um clube até bem confiante. Só que... Eu acho que o Atlético, ele não sabia nem se impor e nem... Assim... É... Ser esse clube confiante, sabe? E nem o oposto. E nem... Se... Se... Trancar e reagir. Era um Atlético meio perdidão, assim. E... E... E bato na teca. E isso é o grande sintoma de falta de liderança. O Atlético, de alguma maneira, ele precisa encontrar novas lideranças. Personalidade do Gamarra pode ser um grande reforço pro Atlético. A gente olha mais pra parte técnica do jogador. A própria parte... É... Personalidade do Romeu Benítez também. O moleque vai pra cima. Não tem medo. Encara o jogo. Tá ligado? É o tipo de coisa que a gente fica olhando e a gente fica... Caralho, mano. Faz sentido, sabe? Tem alguma coisa ali pra gente levar, enfim. O Atlético precisa melhorar muito. Às vezes eu fico elogiando aqui e... Enfim. Não vou falar que eu me empolgo nos elogios, mas... Eu elogio com vontade porque eu vejo muito potencial. Eu vejo talento. Eu não acho que o Atlético, durante boa parte da temporada, apresentou um futebol ruim. Mas tem muita coisa pra melhorar. Quem bate nessa tecla é tanto em peças que faltam. Na diretoria, no comando técnico, no elenco. Quanto em alguns comportamentos defensivamente, ofensivamente. Comportamentos mentais. Então, assim, se você me perguntar hoje. O Atlético tá quantos por cento preparado pra temporada? Eu diria, cara, uns 60. Faltar 40% é coisa pra caramba, assim. Faltar 40% é coisa pra caramba. Então, assim, é correr atrás desse 40%. Chega o treinador, falta, sei lá, 30%. Chega, pelo menos, mais três reforços, faltam 20%. Chega um diretor de futebol, faltam 10%. Isso é pro Atlético estar pronto pra temporada. Não necessariamente que vai conquistar títulos. A partir do momento que a gente estiver pronto, a gente vai desenvolvendo. Mas, falta bastante ainda. É importante bater nessa tecla, eu acho. Bastante importante. Valeu, pessoal. Tamo junto a nós. Em clima latalino. Forte abraço.